Amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaka no canal Dicas F1, vou dar esse auxílio aqui para os pilotos que querem pintar os carros, personalizar os carros mais próximos da F1 real, com as pinturas genéricas ali do game, isso está acontecendo nesse momento em competição no clube na temporada 33, porque uma atualização 1.12 foi acusada pelos crossplayers pela segunda vez que há diferença de desempenho, mesmo que o carro fique nas configurações de desempenho igual. Os carros têm o desempenho igual, mas essa opção aqui não define o desgaste de pneus, acaba sendo diferente. Muito importante que quando você entrar na sala, a configuração aqui vai estar como carros F1 World, mas o desempenho deles tem que ser igual. E também, quando você entrar no lobby, você vai ter que seleção de pintura e marcar a pintura do carro que é a sua equipe. Agora vamos lá para a parte de personalização. Muito rápido, esse vídeo é explicativo, eu sei que o carro pode ter um desempenho realmente diferente do que você está habituado no carro da F1 real, mas isso é temporário. A gente vai usar esse carro muito jogador pela segunda vez, de uma vez foi numa final da temporada 32, logo depois da atualização do game. Bom, você precisa estar no F1 World, personalização, depois de personalização, pinturas de carro, e aí sim, você vai ter aqui várias skins que você coloca, livres, que você coloca e já tem que equipar depois que você personalizou. Então, por exemplo, minha equipe é o Pini, eu venho aqui e equipe, para poder aparecer lá no modo, para ter com segurança ele acabar não aparecendo lá. Mas você vai aqui em editar, o Will Power desenvolveu, o Rubem Silva, membro aqui do canal, desenvolveu gratuitamente as pinturas mais próximas da F1 real, muito legais as pinturas. Mas você que tem a Red Bull de presente do jogo, pode usar. Você que tem a Williams de presente, pode usar. A McLaren também, pode usar. A Romeu também especial, pode usar também. Essas pinturas são disponibilizadas em desafio ou gratuitamente no jogo. Mas elas não são possíveis de personalizar. Mas uma vez que você equipou aqui, você vai apertar aí o botão Y, acho que no Playstation, o triângulo, o Y no Xbox, no PC deve ser um teclado. Você vai colocar as medições aqui com o Will Power. Muitas ligas já estão usando, inclusive, a pintura do Will, tá? Ele não pediu direitos alterais em nada. Mas é legal, eu vi em outras transmissões ali a pintura semelhante, idêntica, para falar a verdade. E quem quiser, tem o link do WhatsApp aí na descrição. É só pedir que eu mando ali a pintura de todas as equipes da F1 que o Will Power fez. Ah, mas eu não tenho uma pintura especial que ele está pedindo lá. Bom, quando o pessoal não tem, por exemplo, a Ardósia, que é comum, nem todo mundo tem, ele sugere colocar o condutivo aqui para você usar no jogo. Essa é uma das pinturas que ele pede para usar aí no jogo mais próximo da Fórmula 1 Real. Isso para McLaren, para AlphaTauri e isso que para raça também. E é isso, galera. Vídeo curtinho, só para ajudar o pessoal que está com dificuldade com a pintura do carro aqui no game. O patrocinador fica à vontade, o piloto quiser usar ali o patrocinador, vem aqui, detalca o patrocinador, coloca todos em uma cor que fique destacada ali na lataria do carro. Porque o carro aumente sem patrocinador fica estranho, mas com o multijogador ali pintado fica bonitinho, fica lembrando um pouquinho os carros com patrocinadores principais, secundários da Fórmula 1. Valeu!